Alain Matizum Turing Turing nasceu em Maida Valley, Londres, enquanto seu pai, Julius Matizum Turing, estava de licença de seu cargo no Serviço Civil Indiano, ICS, em Chatrapur, atual estado de Odisha, na Índia. O pai de Turing era filho de um clérigo, o reverendo John Robert Turing, de uma família escocesa de comerciantes sediada nos Países Baixos e que incluía um baronete. A mãe de Turing, esposa de Julius, era Etel Sara Turing, filha de Edward Valerstone, engenheiro-chefe das Ferrovias Madras. Os Stoneys eram uma família de nobres protestantes anglo-irlandeses do condado de Perar e do condado Longford, enquanto Etel passará grande parte de sua infância no condado Clare, 12. O trabalho de Julius com o ICS levou a família à Índia Britânica, onde seu avô fora-general do exército de Bengala. No entanto, Julius e Etel queriam que seus filhos fossem criados na Grã-Bretanha, então eles se mudaram para Maida Valley, Londres, onde Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912, como registrado por uma placa azul na parte externa da casa de seu nascimento, mais tarde, transformada no Hotel Colonnade. Turing tinha um irmão mais velho, John, o pai de Saint John Dermott Turing, 12º baronete dos baronetes Turing. A comissão de serviço público do pai de Turing ainda estava ativa e, durante os anos de infância de Turing, seus pais viajaram entre Estinx, no Reino Unido, e a Índia, deixando seus dois filhos com um casal aposentado do exército. Em Estinx, Turing ficou no Baston Lodge, Apermase Hill, Sainte-Leonard-Sonsi, agora também marcado com uma placa azul. A placa foi revelada em 23 de junho de 2012, o centenário do seu nascimento. Muito cedo na vida, Turing mostrou sinais da genialidade que mais tarde exibiria com destaque. Seus pais compraram uma casa em Guildford em 1927 e Turing viveu lá durante as férias escolares. O local também é marcado com uma placa azul. Seus pais o matricularam na St. Michael's, uma escola diurno em Charles Road, 20, Sainte-Leonard-Sonsi, aos 6 anos de idade. A diretora reconheceu seu talento desde o início, assim como muitos de seus professores. Entre janeiro de 1922 e 1926, Turing foi educado na Zellustes Preparatory School, uma escola independente na vila de Frens Sussex, atualmente East Sussex. Em 1926, aos 13 anos, ingressou na Sherbourne School, um internato independente na cidade comercial de Sherbourne, em Dorsey. O primeiro dia de aula coincidiu com a greve geral de 1926, na Grã-Bretanha, mas Turing estava tão determinado a participar, que andou de bicicleta desacompanhado pelos 97 quilômetros que separam Southampton de Sherbourne, parando durante a noite em uma pousada. A sua inclinação natural para a matemática e as ciências não lhe valeu o respeito de alguns dos professores de Sherbourne, cuja definição de educação enfatizava mais os clássicos. O diretor escreveu aos pais, espero que ele não caia entre dois bancos. Se ele vai permanecer na escola pública, ele deve ter como objetivo ser educado. Se ele vai ser apenas um especialista científico, está perdendo tempo em uma escola pública. Apesar disto, Turing continuou demonstrando notável capacidade nos estudos que amava, resolvendo problemas avançados em 1927 sem ter estudado sequer cálculo elementar. Em 1928, aos 16 anos, entrou em contato com o trabalho de Albert Einstein. Não apenas ele o compreendeu, mas é possível que ele tenha conseguido deduzir o questionamento de Einstein das leis de Newton a partir de um texto em que isso nunca foi explicitado. Em Sherbourne, Turing formou uma amizade significativa com o colega Christopher Colin Morcon, que foi descrito como o seu primeiro amor. O relacionamento deles inspirou os empreendimentos futuros de Turing, mas foi interrompido pela morte de Morcon, em fevereiro de 1930, de complicações da tuberculose bovina, contraída após beber o leite de vaca infectado alguns anos antes. Todos os sinais. No verão, eles tiveram um sucesso considerável e as perdas no transporte caíram para menos de 100 mil toneladas por mês. No entanto, eles precisavam muito de mais recursos para acompanhar os ajustes alemães. Eles tentaram conseguir mais pessoas e financiar mais bombas pelos canais adequados, mas fracassaram. Em 28 de outubro, eles escreveram diretamente para Winston Churchill explicando suas dificuldades, com Turing como primeiro nome. Eles enfatizaram o quão pequena era sua necessidade quando comparada com o vasto gasto de homens e dinheiro pelas forças e comparada com o nível de ajuda que eles poderiam oferecer às forças. Como Andrew Hodges, biógrafo de Turing, escreveu mais tarde, esta carta teve um efeito elétrico. Churchill escreveu um memorando ao general Ismael, que dizia, ação este dia. Verifique se eles têm tudo o que querem com extrema prioridade e me informe que isso foi feito. Em 18 de novembro, o chefe do serviço secreto informou que todas as medidas possíveis estavam sendo tomadas. Os criptografadores de Blatley Park não sabiam da resposta do primeiro-ministro, mas como Mjolnir Belli lembrou, tudo o que notamos foi que quase a partir daquele dia os caminhos difíceis começaram milagrosamente a se suavizar. Mais de 200 bombas estavam em operação até o final da guerra. Turing decidiu enfrentar o problema particularmente difícil do enigma naval alemão porque ninguém mais estava fazendo nada a respeito e eu poderia tê-lo sozinho. Em dezembro de 1939, Turing resolveu a parte essencial do sistema de indicadores navais, que era mais complexo que os sistemas de indicadores utilizados pelos outros serviços. Naquela mesma noite, ele também concebeu a ideia do bamburismus, uma técnica estatística sequencial, o que Abraham Wald mais tarde chamou de análise sequencial para ajudar a quebrar o enigma naval, embora eu não tivesse certeza de que funcionária na prática, e não estava, de fato, seguro, até alguns dias antes de realmente quebrá-lo. Para isso, ele inventou uma medida do peso da evidência que chamou de proibição. O bamburismus podia descartar certas sequências dos rotores enigma, reduzindo substancialmente o tempo necessário para testar as configurações das bombas. Mais tarde, esse processo sequencial de acumular peso suficiente de evidência usando decibas, um décimo da proibição, foi usado na análise criptográfica da cifra de Lorenz. Em julho de 1942, Turing desenvolveu uma técnica denominada Turingeri, ou brincando, Turingismus, para uso contra as mensagens cifradas de Lorenz produzidas pela nova máquina Genskreiber, escritor secreto, dos alemães. Este foi um teletipo de codinome a Tune em Bletchley Park. Turingeri era um método de quebrar a roda, ou seja, um procedimento para determinar as configurações das rodas de Tune. Ele também apresentou a equipe Tune a Tommy Flowers, que, sob a orientação de Max Newman, construiu o computador Colossus, o primeiro computador eletrônico digital programável do mundo, que substituiu uma máquina anterior mais simples, a Ralph Robson, e cuja velocidade superior permitiu que as técnicas de descriptografia estatística fossem aplicadas de maneira útil às mensagens. Alguns disseram erroneamente que Turing foi uma figura-chave no projeto do computador Colossus. Turingeri e abordagem estatística do Bamburismus, sem dúvida, contribuíram para o pensamento sobre a criptoanálise da cifra de Lorenz, mas Turing não esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do Colossus. Após seu trabalho no Beolabs nos Estados Unidos, Turing adotou a ideia de codificação eletrônica da fala no sistema telefônico. Na última parte da guerra, ele se mudou para trabalhar para o Serviço de Segurança de Rádio do Serviço Secreto, mais tarde a HMGCC, no Anslop Park, onde desenvolveu ainda mais seus conhecimentos de eletrônica com a assistência do engenheiro Donald Bailey. Juntos, eles empreenderam o projeto e a construção de uma máquina portátil de comunicação de voz com o codinome Delilah. A máquina foi projetada para diferentes aplicações, mas não possuía capacidade de uso com transmissões de rádio de longa distância. De qualquer forma, Delilah foi concluída tarde demais para ser usada durante a guerra. Embora o sistema tenha funcionado totalmente, com Turing demonstrando aos funcionários que poderia criptografar e decodificar uma gravação de um discurso de Winston Churchill, Delilah não foi adotado para uso. Entre 1945 e 1947, Turing viveu em Hampton, Londres, enquanto trabalhava no projeto do computador ACE, Automatic Compute Engine, no Laboratório Nacional de Física, NPL, sigling em inglês. Ele apresentou um artigo em 19 de fevereiro de 1946, que foi o primeiro projeto detalhado de um computador capaz de armazenar um programa. O artigo incompleto primeiro rascunho do relatório sobre o EDVAC de Von Neumann antecedeu o artigo de Turing, mas era muito menos detalhado e, de acordo com John Hua Womersley, superintendente da Divisão de Matemática da NPL, continha várias ideias que são do próprio Turing. Embora o ACE fosse um projeto viável, o sigilo em torno do trabalho de guerra em Blatley Park levou a atrasos no início do projeto e Turing ficou desiludido. No final de 1947 ele voltou a Cambridge para um ano sabático, durante o qual produziu um trabalho seminal sobre máquinas inteligentes que não foi publicado em sua vida. Enquanto permanecia em Cambridge, o ACE estava sendo construído em sua ausência. O computador executou seu primeiro programa em 10 de maio de 1950. Vários computadores posteriores em todo o mundo devem muito a ele. A versão completa do ACE de Turing não foi construída senão depois de sua morte. Em 1948, Turing foi nomeado reader no departamento de matemática da Universidade Vitória de Manchester. Um ano depois tornou-se vice-diretor do Laboratório de Máquinas de Computação, onde trabalhou no software de um dos primeiros computadores com programas armazenados, o Manchester Mark I. Turing escreveu a primeira versão do manual do programador para esta máquina e foi recrutado por Ferranti como consultor no desenvolvimento de sua máquina comercial, a Ferranti Mark I. Ele continuou a receber honorários de consultoria de Ferranti até sua morte. Durante esse tempo, Turing continuou a fazer trabalhos mais abstratos em matemática e em computadores e inteligência. Mind, outubro de 1950, Turing abordou o problema da inteligência artificial e propôs um experimento que ficou conhecido como o teste de Turing, uma tentativa de definir um padrão para uma máquina ser chamada de inteligente. A ideia era que se poderia dizer que um computador pensa se um interrogador humano não pudesse diferenciá-lo, por meio de conversa, de um ser humano. No artigo, Turing sugeriu que, em vez de criar um programa para simular a mente de um adulto, seria melhor produzir o mais simples para simular a mente de uma criança e depois submetê-lo a um processo de educação. Uma forma invertida do teste de Turing é amplamente usada na internet. O teste CAPTCHA destina-se a determinar se o usuário é humano ou computador. Em 1948, Turing, trabalhando com seu ex-colega de graduação, D.I.G. Champernovny, começou a escrever um programa de xadrez para um computador que ainda não existia. Em 1950, o programa foi concluído e apelidado de Turochan. Em 1952, ele tentou implementá-lo no ferrante Mark I, mas o computador não conseguiu executar o programa. Em vez disso, Turing executou o programa folheando as páginas do algoritmo e seguindo suas instruções em um tabuleiro de xadrez, levando cerca de meia hora por jogada. O jogo foi gravado. Segundo Garry Kasparov, o programa de Turing jogava um jogo de xadrez reconhecível. O programa perdeu para o colega de Turing, Alik Lenny, embora se diga que ganhou um jogo contra a esposa de Champernovny, Isabel. O teste de Turing foi uma contribuição significativa, característicamente provocativa e duradoura para o debate sobre inteligência artificial, que continua depois de mais de meio século. O bioquímico russo Boris Belouzov realizou experimentos com resultados semelhantes, mas não conseguiu publicar seus trabalhos por causa do preconceito contemporâneo de que algo assim viola a segunda lei da termodinâmica. Belouzov não estava ciente do artigo de Turing nas Philosophical Transactions of the Royal Society. Embora publicado antes da compreensão da estrutura e do papel do DNA, o trabalho de Turing sobre morfogênese permanece relevante hoje e é considerado um trabalho seminal em biologia matemática. Uma das primeiras aplicações do artigo de Turing foi o trabalho de James Murray explicando manchas e listras no pelo de gatos, grandes e pequenas. Outras pesquisas na área sugerem que o trabalho de Turing pode explicar parcialmente o crescimento de penas, folículos capilares, o padrão de ramificação dos pulmões e até a assimetria esquerda-direita que coloca o coração no lado esquerdo do peito. Em 2012, Chet e Alameda descobriram que, em Camundongos, a remoção dos genes OX causa um aumento no número de dedos e um aumento no tamanho geral do membro, sugerindo que os genes OX controlam a formação dos dedos, ajustando o comprimento de onda de um mecanismo do tipo Turing. Trabalhos posteriores não ficaram disponíveis até a collecte do Orcs of A.M. Turing ser publicado em 1992. Em 1941 Turing propôs casamento a John Clark, colega do Hatch 8, matemática e criptoanalista, mas seu noivado durou pouco. Depois de admitir sua homossexualidade à noiva, que teria ficado imperturbável pela revelação, Turing decidiu que não poderia continuar com o casamento. Em janeiro de 1952 Turing tinha 39 anos quando iniciou um relacionamento com Arnold Murray, um homem desempregado de 19 anos. Pouco antes do Natal, Turing estava caminhando pela Oxford Road em Manchester quando conheceu Murray nos arredores do Regal Cinema e o convidou para almoçar. Em 23 de janeiro, a casa de Turing foi assaltada. Murray disse a Turing que conhecia o ladrão, e Turing denunciou o crime à polícia. Durante a investigação, ele reconheceu um relacionamento sexual com Murray. À época, os atos homossexuais eram considerados crimes no Reino Unido e os dois foram acusados de indecência grosseira de acordo com a Sessão 11 da Lei de Emenda à Lei Criminal de 1885. A condenação de Turing levou à remoção de sua habilitação de segurança, impedindo de continuar a ser consultor de criptografia para a sede de comunicações do governo, GCHQ, a agência de inteligência de sinais britânica que havia evoluído do GCCS em 1946, embora ele mantivesse seu trabalho acadêmico. Turing foi impedido de entrar nos Estados Unidos após sua condenação em 1952, mas estava livre para visitar países europeus. Turing nunca foi acusado de espionagem, mas, como todos os que haviam trabalhado em Bletchley Park, foi impedido pela Lei de Segredos Oficiais de discutir o seu trabalho durante os tempos de guerra. Em 8 de junho de 1954 a governanta de Turing encontrou o morto. Ele morrera no dia anterior e a causa da morte foi estabelecida como intoxicação por cianeto. Quando seu corpo foi descoberto, uma maçã estava meio comida ao lado de sua cama e, embora a maçã não tivesse sido testada quanto ao cianeto, especulou-se que esse foi o meio pelo qual Turing havia consumido uma dose fatal. Um inquérito determinou que ele havia cometido suicídio. Engril Odds e outro biógrafo, David Leavid, especularam que Turing estava encenando uma cena do filme de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, seu conto de fadas favorito. Os dois homens observaram que, nas palavras de Leavid, ele sentia um prazer especialmente intenso na cena em que a rainha má mergulha sua maçã na bebida venenosa. Seu corpo foi cremado no crematório de Wocken em 12 de junho de 1954, e suas cinzas foram espalhadas nos jardins do crematório, assim como as do pai. O professor de filosofia Jack Copeland questionou vários aspectos do veredicto histórico do médico legista. Ele sugeriu uma explicação alternativa para a causa da morte de Turing em a inalação acidental de vapores de cianeto de um aparelho usado para galvanizar ouro em colheres. O cianeto de potássio era usado para dissolver o ouro. Turing tinha um aparelho assim instalado em seu minúsculo quarto de hóspedes. Copeland observou que os achados da autópsia eram mais consistentes com a inalação do que com a ingestão do veneno. Turing também habitualmente comia uma maçã antes de ir para a cama e não era incomum que a maçã fosse descartada pela metade. Além disso, Turing havia suportado seus revezes legais e tratamento hormonal, que havia sido interrompido um ano antes, com bom humor e não mostrava sinais de desânimo antes de sua morte. Ele até estabeleceu uma lista de tarefas que pretendia concluir ao retornar ao escritório após o fim de semana de férias. A mãe de Turing acreditava que a ingestão foi acidental, resultante do armazenamento descuidado do filho de produtos químicos de laboratório. O biógrafo Andrew Woods teorizou que Turing providenciou a aquisição do equipamento para permitir deliberadamente negação plausível à mãe em relação a qualquer alegação de suicídio. Os teóricos da conspiração apontaram que Turing foi causa de intensa ansiedade entre as autoridades britânicas na época de sua morte. Os serviços secretos temiam que os comunistas prendessem homossexuais importantes e os usassem para reunir informações. Turing não apenas estava envolvido em um trabalho altamente secreto, como também era um homossexual que passava férias em países europeus perto da cortina de ferro. De acordo com a teoria da conspiração, é possível que os serviços secretos o considerassem um risco de segurança muito alto e assassinassem uma das mentes mais brilhantes do mundo. Foi sugerido que sua crença em adivinhação possa ter lhe causado humor deprimido. Quando jovem, Turing foi avisado por um adivinho que ele seria um gênio. Pouco antes de sua morte, durante um dia de viagem a Stritian e Sunsi com a família Greenbaum, Turing novamente decidiu consultar uma cartomante. Estava um lindo dia ensolarado e Alan estava de bom humor e lá fomos nós. Então ele pensou que seria uma boa ideia ir a Pleazuri Beach em Blackpool. Encontramos a barraca de uma cartomante e Alan disse que gostaria de entrar, então esperamos que ele voltasse. E esse rosto ensolarado e alegre havia encolhido em um rosto pálido, trêmulo e horrorizado. Algo aconteceu. Não sabemos o que a cartomante disse, mas ele obviamente estava profundamente infeliz. Acho que foi provavelmente a última vez que o vimos antes de ouvirmos sobre seu suicídio.